Oi pessoal, Mara Boneca Reborn chegando com mais um vídeo. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas, para os meninos. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. E o vídeo de hoje é dela, a minha princesinha Isabela, que vai tomar o seu iogurte. Olha pessoal, já dei banho nela, para agilizar o vídeo. Já arrumei ela, que a gente vai sair, né filha? A gente vai dar umas voltinhas. Aí eu botei essa brusinha nela, esse lacinho rosa. Botei essa saia short jeans. Olha pessoal, é uma saia e short ao mesmo tempo, olha. Olha, botei esse cintinho, quando eu comprei essa saia, já veio esse cintinho junto, olha. Você gostou Isabela? Eu gostei mamãe, eu gostei muito desse cintinho, que essa saia short. É filha? Eu sim. Tá tomando seu iogurte? Eu tô, tô tão gostoso mamãe. É mesmo filha? É isso aí, tem que tomar tudinho, tá bom filha? Tá bem mamãe? E você Tiriquim? Fala com o pessoal de casa. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Beijo para mamãe, para vovó, para bisavó, para as meninas, para as meninas. Um abraço e para as meninas. Hummm, meu beijo do Tiriquinho. Eu tô tomando um iogurte aqui pessoal e brincando com esse ioiô que a mamãe deu de presente de Natal pra nós. Porque todo mundo brinca, Patique, Isabela, eu, Luísa, todo mundo que quer brincar pode brincar. E os brinquedos são tudo compartilhados. É mesmo Tiriquinho? Você compartilha mesmo? Sim mamãe, eu compartilho todos os brinquedos. Só quero ver, hein? E o que é que faz esse ioiôzinho? Nossa mamãe, ele é muito bom. Aí Danilo, o meu ioiô, quando eu vou jogar ele, tem bem uma luzinha que acende e apaga, Danilo. O seu ioiô também tem luz assim, Danilo? Um abraço para você, amigão. Tamo junto, hein Danilo? Um abraço para você. Tá vendo, Danilo? Ele tá falando do ioiô, que tem uma luzinha quando joga. O seu tinha essas luzinhas, Danilo? Porque na minha época não tinha não. E na minha época, quando eu jogava o ioiô assim, as bandas, uma ia para um lado, outra ia para o outro lado. O de agora é muito melhor. Até eu vou brincar com esse ioiô também. Eu achei muito bacana essa luzinha que acende e apaga. Maneiro, né Tiriquinho? É sim, mamãe. É muito maneiro. Aí Danilo, tô desafiando você, cara. Eu não esqueci não, hein? Ah, minha mãe vai procurar o pião para mim. Né, mamãe? É sim, Tiriquinho. Quando eu for nas lojas, eu vou procurar para ver se eu acho o pião. Escutou, né Danilo? Ele tá te desafiando, amigo. Tamo junto aí, Danilo. Abraço para você. Tá vendo, pessoal? O Tiriquinho é desse jeito. Ele gosta de todos os brinquedos que eu comprei para eles. Todos os bebês usam, compartilham. Não é, Tiriquinho? É isso mesmo, mamãe. Então, pessoal. É isso. O vídeo de hoje. Ele com o ioiôzinho dele vai emprestar para a Isabela, hein? Foi sim, mamãe. Eu vou emprestar para ela. Tá bom. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, pessoal. Compartilhar o vídeo, ir nos comentários, comentar bastante, falar sobre os bebês. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixar lá. Pode ficar à vontade. Né, Tiriquinho? É isso mesmo, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça algumas coisas, que eu já faço eu mesmo, É só deixar lá nos comentários, pessoal, que eu faço, né, mamãe? Até demais, né, Tiriquinho? E no sininho da notificação, né, para não perder nenhum vídeo. Aperta lá para não perder nenhum vídeo do canal. Ative lá, pessoal, para vocês não perder nada. Porque eu posto vídeo todos os dias com a turminha aqui. Não é, Isabela? É sim, mamãe. Temos vídeo até o dia de nós. Tá vendo, pessoal? Quero mandar um beijo para todos os meus inscritos. Agradecer a cada um de vocês. E o que estão chegando agora, se sinta beijado. Tá, pessoal? E muito obrigada mesmo. Espero que vocês gostem. Vocês que estão chegando agora, tem muitos vídeos para vocês verem. É só ir aí no canal. Tem vários vídeos. Tem um dia de mecânico com o Tiriquinho, que foi muito bom. Vocês vão dar risada. E aí, mamãe? Quem é o mecânico da casa? O Bruno. Eu sei que o Bruno é mecânico. Mas você foi dar uma de mecânico lá. É, minha amor. Esqueci. Ah, mas eu não esqueci, não. Então, pessoal. Tem vários vídeos para vocês verem. E dar risada com essa turminha. Tem a Tilde. A Crotilde é a Tilde. A minha tartaruga. Qualquer dia, eu vou fazer vídeo com a minha outra tartaruguinha também. A Mad. Ah, pessoal. A Mad é muito bonitinha. Eu não sei se eu vou conseguir andar nas costinhas dela. Porque da Crotilde, eu já andei. É. A Mad é mais rápida, hein? Que a Crotilde. Cuidado com a Mad. Tá vendo, pessoal? Então, beijo para todo mundo. Beijo para o Bruno. Para o Lucas. Para o Breno. Para a Ketely Vitória. Para a Gisele. Beijo para a Eliane. Beijinho, Maria Lavinia. Beijinho para você. Beijo, Grace. Rafael, beijo. Tamo junto sempre. Marluce, beijo para você. Creuza, beijo. Rosemary. Sandrinho, beijo. Lena, Judite, Nilceia, Ninha, Helenice Maciel. Beijo para você. Alessandra, Santana. Beijo, amiga. E são tantos beijos. Frodilis, melhora para você. Beijo para você. Para o seu filho Rafael também. É muitos beijos que tem que mandar. Beijo para todos os meus inscritos de fora do Brasil. Do canal da Ucrânia que chegou no meu canal. Ô, benção. Né? Beijo para vocês todos aí. Da Rússia. Beijo. Seja bem-vindo. E eu vou também no canal de vocês, hein? Eu já fui em alguns lá fazer uns comentáriozinhos. Então, beijo para todos vocês. Muito obrigada. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, não é, Chiliquinho? É sim, pessoal. Olha, outra hora eu vou mostrar a vocês como que se joga Yuiô. Eu vou ganhar da Isabela. De mim não, Chiliquinho. Eu já sei. Vou ganhar do Padre. Chiliquinho. Você vai ver, menina? Eu vou dar um show. Eu vou ganhar. Tá bom, Chiliquinho. Depois a gente vê. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que você esteja gostando do vídeo de hoje. Mara Boneca Ribone. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Vou terminar de tomar meu iogurte. Beijinho. Eu também, Lisha. Vou jogar o ioiô. Mas primeiro vou terminar meu iogurte aqui. Tchau.